Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Parece estranho, mas eu sou o professor do Angle Jorge. Sou um pouco diferente, o cabelo um pouco maior, barba não organizada. É o estilo que eu decidi adotar esses dias só para atrapalhar a opinião pública, mostrar um tipo do Angle Jorge diferente. Mas estou aqui neste vídeo para apresentar-vos um pouco de uma grande jornada da Faculdade de Engenharia. Então, neste vídeo é para dar início a um conjunto de vídeos que serão produzidos para explicar um pouco acerca do que acontece e como funciona a Faculdade de Engenharia, quais são as coisas que o estudante pode passar lá dentro da Faculdade de Engenharia, a dificuldade nas cadeiras. Vamos procurar diferentes cursos da Faculdade de Engenharia a visitar, ver o que acontece com os docentes, com os estudantes, com as próprias cadeiras, gestão e tudo mais. Então, será uma jornada muito forte esta aqui, acredito que só vai terminar daqui a mais de um mês. Então, teremos uma sessão de cerca de dois meses, na verdade, a fazer esse conjunto de vídeos que serão produzidos a partir destes que estão a assistir agora. Então, como sendo um vídeo introdutório, é importante você começar a anotar no caderno que sempre terá um vídeo similar a esse, com conteúdos referentes à Faculdade de Engenharia. Então, se você quer concluir um dos cursos da Faculdade de Engenharia ou está a frequentar, neste momento, um curso da Faculdade de Engenharia, então, esta jornada dos vídeos relacionados com a Faculdade de Engenharia te interessa. Então, turma, para que isso possa acontecer perfeitamente, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal, para que assim que diferentes conteúdos sobre este tema forem publicados, sejam notificados para poder acompanhar isso. E te garanto, será muito interessante. Então, inscreva-se agora mesmo no canal, partilhe com seus colegas de classe, está na décima segunda, compartilhe também com seus colegas de faculdade, está a frequentar um curso da Faculdade de Engenharia. Então, vamos a isso. Primeiro, como começa a Faculdade de Engenharia? Começa quando representantes da área acadêmica decidiram ver que aqui é importante implementar os cursos de engenharia, para que pessoas, neste caso concreto, possam serem qualificadas em uma universidade pública, em matérias relacionadas com áreas práticas mesmo, aquelas que exigem muita física e muita matemática em mão de obra. Então, em 1962, a UEM introduz os primeiros cursos da Faculdade de Engenharia com uma administração um pouco mais centralizada. Só tinham quatro departamentos na Faculdade de Engenharia e cada departamento se responsabilizava por apenas um curso. Por exemplo, o departamento da Faculdade de Engenharia Mecânica, só tinha o curso de Engenharia Mecânica. Então, cada faculdade apenas com um curso. Tinha quatro cursos e quatro departamentos. O curso de Engenharia Mecânica, como eu informei aqui, o curso de Engenharia Eletrotécnica, o curso de Engenharia Química e, finalmente, o curso de Engenharia Civil. Bom, o curso de Engenharia Civil, pela história, disse que não é que é Moçambique no mundo, foi o primeiro curso a ser criado, porque ele tentava resolver quase todos os problemas que têm a ver com a sociedade. Daí o nome é o curso de Engenharia Civil. Então, acredita-se que antes de existir o curso de Engenharia Mecânica, Química, o curso que existia na altura, no início, não é que é Moçambique no mundo todo, era o curso de Engenharia Civil, que era uma área dedicada para as pessoas se formarem para os problemas da sociedade. Falta de transporte, falta de corrente elétrica, falta de habitação. Então, é muita coisa, logística toda. Então, o curso de Engenharia Civil focava-se muito nisso. Eu dei uma explicação sobre o curso de Engenharia Eletrotécnica, num dos vídeos que publiquei aqui neste canal, que nele, depois, ao passar do tempo, surge o curso de Engenharia Informática, Engenharia Eletrônica e Elétrica, então, do curso de Engenharia Eletrotécnica. Então, nesta altura, de 1962, só existia o curso de Engenharia Eletrotécnica, em que o profissional que se formava nesta área podia mexer com informática, computação, podia mexer com correntes fortes, eletricidade, transformadores, por aí fora. Também podia mexer com correntes fracas, que são esses dispositivos eletrônicos que nós mexemos agora, que tem a ver com o curso de Engenharia Eletrônica, automação, telecomunicações, por aí fora. Então, era um dos cursos que tinha lá. Já falei de civil, já falei de eletrotécnica. O curso de Engenharia Eletrônica tinha o curso também de Engenharia Química, já que era mais direcionado para a área da indústria produtiva, para os que podiam produzir, concretamente, alimentos, sumos e diferentes tipos de produtos que surgem das reações químicas, misturas, indústrias de produção de sumos, refrigerantes, alimentos, sementes, por aí fora. O curso de Engenharia Mecânica, que também está mais orientado na área da indústria. Nesses casos concretos, se nós falamos do químico, produz alguma coisa, é importante que tenha um mecânico que vai zelar, nesse caso concreto, pela manutenção e montagem de máquinas que vão trabalhar com o estudo do processo de produção de alimentos. Então, é basicamente isso que acontecia. Aconteceu isso por muito tempo. Com esses quatro cursos, disse que só depois da independência de 1970 em diante, que surgiram novos cursos de Engenharia e muito mais à frente já houve essa divisão de Engenharia Eletrotécnica para Engenharia Informática, curso de Engenharia Elétrica e curso de Engenharia Eletrônica. Viu-se que um profissional não podia ter competências suficientes para cuidar de tudo o que era, nesse caso, com certa demanda de um profissional na área de Eletrotecnia. Então, acabou-se fazendo essa divisão e que ficou muito perfeita. Quanto à duração dos cursos, na altura, um curso de Engenharia durava cerca de seis anos. Os primeiros três anos eram mais orientados àquelas cadeiras gerais básicas, como matemática, física, introdução a alguma coisa, química para certos cursos. Então, desenho, então, essas cadeiras básicas que vão dar as bases estudadas para poder suportar as cadeiras de Engenharia que eram estudadas nos três últimos anos do curso. Então, seis anos depois de um tempo, viu-se que era muito pesado. Um jovem que entrava com 20 anos, vamos achar aqueles que entram com 17, 19, que são muitos, né? Um jovem que entra com 20 anos na Faculdade de Engenharia, saiu com 26 anos, vamos lá, 27, talvez para algumas pessoas, contando com três reprovações, podia sair com mais de 29 anos de idade. Então, as pessoas reclamavam muito a duração dos cursos de Engenharia. Não vamos falar de Medicina, que também tinha uma duração quase que absurda. Então, mudou-se o programa, os cursos passaram a ter uma duração máxima de cinco anos. Agora, se pode concluir o curso com apenas quatro anos e meio. Ou seja, quatro anos de cadeiras, mais seis meses de trabalho do final do curso e de FES. Então, é basicamente isso que aconteceu na Faculdade de Engenharia para estarmos a esse estado que estamos agora. Agora, as pessoas que concorram aos cursos de Faculdade de Engenharia, geralmente são jovens com muita energia, muita capacidade da Matemática, Física e Química, que querem responder, nesse caso concreto, aos problemas da sociedade referentes a cada uma dessas áreas de Engenharia. Então, há pessoas que verificam que têm umas competências na área de Engenharia Civil. Então, concorrem para o curso de Engenharia Civil. Outros na área de Engenharia Eletrônica, Informática, Química, por aí fora. Então, são esses jovens com muito domínio de Matemática, Física e Química que acabam entrando e escolhendo esses cursos de Engenharia. Por outro lado, depois os estudantes concorreram e serem admitidos. Lá dentro da Faculdade de Engenharia, há muita interligação entre os estudantes no primeiro ano. Porque tem cadeiras como a Análise Matemática, que todos devem assistir. Então, tem uma sala de 202, onde todos os estudantes vão. Podem ir estudantes de Engenharia Informática, Mecânica e Química. Todos em uma única sala. Eu não sei agora, com pandemia, como vai funcionar aquilo, né? Como funciona, porque já está a funcionar. Mas, antes de Covid, era possível três cursos estudarem ao mesmo tempo. Uma cadeira tipo Análise Matemática, Métodos Numéricos e outras cadeiras básicas. Básicas, todos os cursos têm. Então, os estudantes também, fora daquela interligação que a cadeira cria entre eles. Boa parte deles saem juntos, talvez, da 12ª classe. Ou se conheceram um ponto qualquer fora da faculdade. Então, lá acabam criando certas amizades. Partilham aquilo que chama-se de Google. Os Google são alguns PDFs, vídeo-aulas e outro material, como o texto dos anos passados. Que o estudante conseguiu adquirir, talvez, um outro estudante que estudou lá antes. Então, ele vai partilhar aqueles Googles com outros estudantes de outro curso de Engenharia. Então, isso é muito importante e é muito bom. Porque, faculdades, como de Engenharia, são raras. Acontece nas faculdades de Economia, Gestão e Contabilidade. Porque as primeiras cadeiras também são quase as mesmas. Mas, pela experiência e relatório dos estudantes que estão lá, essa interligação partida de documentos, de ficheiros, de ajudar um outro colega, não acontece tanto quanto acontece na Faculdade de Engenharia. Então, vários estudantes se acordam na biblioteca, partiam o material, fazem isso e desafiam-se até. Isso também faz com que os estudantes da Faculdade de Engenharia possam conseguir mais, ótimas notas. Mas, poderemos ver aqui, nos vídeos posteriores, que isso não sempre acontece. É que estudantes ignorantes, durãos, que quando pegam Googles ou alguns documentos, que são relevantes para fazer, perfeitamente, uma determinada cadeira, escondem, vão estudar em casa, não partilham com ninguém. Esse tipo de comportamento é possível, é possível ficar também na Faculdade de Engenharia. E também, vamos perceber que esse comportamento de partilha, infelizmente, vai ter que terminar no primeiro ano. No segundo ano, por mais que existam algumas cadeiras similares, em diferentes cursos de Engenharia, cada estudante já está mais focado no seu curso e menos se preocupar com outro amigo ou conhecido de uma outra Faculdade de Engenharia. Então, a conexão e as relações desse estudante estão mais centradas aos seus colegas do mesmo curso do que colegas de um outro curso da Faculdade de Engenharia. Então, no outro vídeo, vamos falar acerca de como é que são os testes também, no primeiro ano, no segundo ano. Vamos falar acerca dos docentes de diferentes cursos da Faculdade de Engenharia, como eles são e o que eles fazem para dificultar a vida do estudante e também o que eles fazem para facilitar a vida do estudante. Mais conteúdos interessantes poderemos ver aqui neste canal quanto aos cursos da Faculdade de Engenharia. Então, inscreva-se agora neste canal, se você ainda não se inscreveu, porque isto será muito interessante. Tchau, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma